Boa noite pessoal, me chamo Johnny, sou da agência PJ ProWeb Vou tentar ser breve aqui, já gravei vários vídeos aqui, todos passam de 3 minutos, mas enfim, vamos lá Eu adquiri o curso da agência de valor da segunda turma, na verdade Precisava muito desse curso há anos, já que eu venho querendo empreender Hoje eu trabalho como CLT, mas estou fazendo os trabalhos como agência em paralelo Então o meu objetivo a curto e médio prazo é largar o CLT e ficar só com a minha agência Assim, a agência de valor me trouxe muita visão profissional, eu diria Toda essa visão, essa questão de processo, de estrutura que o curso aborda Está sendo muito importante pra mim, na verdade Eu nunca tive essa visão, na verdade, antes eu só pegava projetos e entregava projetos Pegava projetos e entregava sem compromisso nenhum com o cliente mesmo E essa sacada, essa visão de poder reter o cliente e deixar ele na carteira de clientes É sensacional, assim, e eu estou aplicando isso já Assim, os clientes que eu tinha antigamente era mais a questão de pegar e entregar projetos, não é somente isso Mas desde que eu adquiri o curso da agência de valor, é o segundo cliente já que eu pego Que eu, né, talvez pegue, né, porque segunda-feira eu tenho uma reunião pra apresentação de valor pro cliente Mas eu já estou desenvolvendo um projeto de uma loja pra um lojo de roupas, né Esse projeto eu já tinha pego um pouco antes de eu adquirir a agência de valor, né Foi bem, acho que um pouco antes da semana das lives, enfim, pra divulgação do curso E eu já estava com esse cliente Então quando eu adquiri a agência de valor, era mais a certeza que eu tinha ainda, né Porque eu estava ali num projeto novo começando E a agência veio pra somar e pra decidir de vez, sabe Então eu acabei, durante a semana das lives e depois com os conteúdos já voltando com o cliente E tentando aplicar os conceitos do curso E deu muito certo E agora, pela segunda vez, né, o segundo projeto Que eu vou ter uma reunião na segunda-feira Então assim, o curso é sensacional Sem palavras mesmo, é o melhor investimento que eu já fiz hoje E com certeza eu indicaria pras pessoas que estão começando Porque assim, é muito diferente de tudo que existe hoje, né Se hoje eu preciso começar alguma coisa, eu tenho que pegar conteúdo de várias fontes Muitas vezes não tem qualidade, né E da upside é diferente, né Tá tudo, tá tudo aqui, uma plataforma única E o conteúdo 100% perfeito, profissional E cara, sem comentários, assim É sensacional mesmo, eu tô muito feliz É isso aí, boa noite pessoal